Aconteceu no Rio de Janeiro, mas podia ser numa guerra ou num desses atentados terroristas que assustam o mundo. Bandidos usaram granadas e dispararam centenas de tiros numa disputa pelo controle do tráfico de drogas. É, a polícia foi obrigada a usar o carro blindado, aquele que a gente conhece como caveirão, pra se proteger das armas dos traficantes do complexo do Alemão. A granada estava sem pino em uma rua de grande movimento na zona norte do Rio. A poder de destruição é muito grande, ela tem um raio de ação de 30 metros e um raio letal de 10 metros. O artefato foi o que sobrou do confronto dessa madrugada. Traficantes do complexo do Alemão iriam invadir uma comunidade rival. A PM foi chamada. Os traficantes começaram a alvejar o nosso blindado. Uns mil tiros por aí, por aí. Muito tiro, muito tiro. De todos os flancos, de todos os lados, granada. O policial André dos Santos, que estava de folga, passava pelo local, levou um tiro e morreu. A namorada deste professor foi ferida por duas balas. Esse foi um momento de desespero. Nunca vivi, nunca vou viver coisa igual na minha vida. Este carro do batalhão de choque bateu durante uma perseguição. Dois PMs ficaram feridos. Eles tiveram que ser resgatados pelo blindado. Segundo a polícia, os traficantes do complexo do Alemão são os mais bem armados da cidade. As operações lá são tão arriscadas que só mesmo a utilização do blindado para dar proteção aos PMs. Nesse último confronto, o tiroteio foi intenso. Marcas nos vidros e também na lateral aqui do caveirão. Veja só, dá até para contar. Ali em cima são três. Aqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove disparos contra o caveirão. E um pouco mais atrás, os bandidos jogaram uma granada. Ela explodiu bem embaixo do para-choque. Provocou todas essas manchas. E a explosão foi tão forte que o aço ficou em relevo. A comunidade, no momento atual, não há outra forma de se entrar. O blindado se tornou, na verdade, um verdadeiro salvador de vidas.